...desenhos animados que virão o filme lá em baixo. Daqui a pouco tem o Supercínio, trilha brasileira, como é que estávamos com o Caio Lá, contra a parede de agentes do Supercínio. E no próximo palco, o time de 01, a gente vai falar daqui, queima, feira, que é o time de janeiro, bem legal, os partidos agora foi. E vamos jogar no jogo de homenagem, vai ter os pares, tem o momento aéreo, os pares, que passaram também a noite, um jogo que fala sobre paternidade, que lidar das crianças, uma simulação que a gente gosta, mas vamos aguentar. ... Um jornalista nesse país, mas agora depois que avança o alívio pessoal. Daqui a pouco, o que você vai fazer? Depois do céu contra a parede.